Olá, curado! Estou aqui hoje com a doutora Carla Boquimpani para falar sobre as novidades terapêuticas que foram apresentadas para a LMC no maior evento de hematologia do mundo. E se eu fosse você, paciente de LMC, não perdi esse vídeo. Roda a vinheta! Doutora Carla, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Abrale. Estamos no mês de fevereiro laranja, mês de conscientização sobre as leucemias. Então hoje a gente vai fechar a série sobre as novidades que foram apresentadas no Oeste, o maior congresso de hematologia do mundo, que aconteceu em dezembro, agora de 22. E para começar a nossa entrevista, doutora, explica um pouco para a gente o que é e como acontece a leucemia mieloide crônica. Oi, Amanda! Um prazer enorme, muito obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar conversando com você aqui e com todas as pessoas que acessam a televisão, a TV Abrale. Realmente é uma honra, um progrede para mim. E principalmente falar sobre leucemia mieloide crônica, que é para mim um grande desafio, uma doença apaixonante. A grande verdade, a leucemia crônica, ela hoje é o protótipo, na verdade, é a precursora do tipo de patologia, de doença, que é a primeira, na verdade, doença que nós pudemos fazer o tratamento com o que a gente chama de terapia alvo molecular. Como você perguntou, a leucemia mieloide crônica, ela é um câncer, é uma doença que ocorre, na verdade, por uma troca de material genético entre dois cromossomas. A gente chama, os cromossomas, eles são divididos em pares, e existe uma troca de material genético entre o parzinho 9, o cromossoma 9 e o cromossoma 22. E quando existe essa troca, essa junção desses dois materiais genéticos, a gente, na verdade, dá o nome de cromossoma Filadélfia. Esse cromossoma Filadélfia, ele cria uma habilidade de levar a célula a se multiplicar intensamente. Então, ela começa a fazer uma multiplicação celular enorme, e isso acontece nos chamados glóbulos brancos, e por conta disso, essas células começam a invadir a medula óssea e acabar tomando conta da medula óssea, que é a fábrica do sangue. Nós não sabemos a causa exatamente, se você me perguntar por que isso acontece, por que existe essa quebra do 9 e do 22 e eles se juntam, essa resposta não existe. O dia que nós descobrimos isso, a gente descobre a cura do câncer, né? Mas, na verdade, a leucemia mieloide crônica, ela acontece mais em pessoas acima dos 40 anos, mas, no entanto, pode acontecer em criança, pode acontecer em pacientes jovens, eu tenho muitos pacientes jovens que fazem o tratamento, e é hoje uma doença, como eu disse, e a primeira é que nós pudemos ter um tratamento específico para esta alteração genética, que foi essa alteração molecular do cromossoma 9 e 22. E novas terapias ou combinações terapêuticas foram apresentadas, doutora, para a LMC durante o OES? Hoje, os tratamentos que nós já temos para a leucemia mieloide crônica, eles já são excelentes. São os chamados inibidores de tirosina quinase. Quando existe essa formação do cromossoma filadélfia, o cromossoma filadélfia ativa esta enzima, que se chama tirosina quinase, e como eu falei, ela manda as células multiplicarem. Esses medicamentos que nós temos hoje já são extremamente potentes, já têm a possibilidade de tratar essa doença no alvo, onde ela é formada, e isso faz com que haja realmente uma resposta muito boa. Mas ainda temos pacientes que não respondem tão bem assim. Então hoje nós já sabemos que, mesmo que nós usemos em primeira linha alguns inibidores de tirosina quinase, metade desses pacientes podem falhar ao tratamento e nós temos que usar uma segunda linha de tratamento. E ainda, em torno de 30%, 40% dos pacientes falham a esse segundo tratamento. Então no OESH foi apresentado um medicamento novo, que é um medicamento que, na verdade, ele vem para agir num outro lugarzinho, num outro sítio de ligação, de uma forma muito potente. O nome desse medicamento chama-se Assiminib. E esse é um medicamento que ainda está em estudo, nós participamos de um estudo sobre esse medicamento. Ele já foi aprovado no FDA e é um medicamento que vem com uma resposta muito boa. Além do Assiminib, nós temos também o Ponatinib, que é um medicamento que já está aprovado no Brasil, mas ainda não tem um acesso tão fácil. A gente não tem esse medicamento no SUS. Os outros inibidores de tirosina quinase, nós temos acesso no SUS, que são o Imatinib, o Nilotinib e o Dasatinib. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal e seguir a Braly nas redes sociais, arroba Braly oficial. E a gente tem algum estudo clínico, doutora, acontecendo aqui no Brasil, envolvendo a LMC? Temos vários estudos clínicos. Hoje o Brasil, e isso eu falo com muito orgulho, porque a grande maioria dos estudos internacionais de leucemia melódica crônica, o Brasil participa de todos esses estudos. Isso porque a gente realmente tem um volume de pacientes bastante grande, nós temos centros de excelência também envolvidos com a parte de pesquisa clínica. Então, hoje, eu trabalho no EMORRIO, que é o Instituto de Gematologia do Rio de Janeiro. Hoje nós temos um estudo que é justamente com a Siminib. Esse estudo é um estudo de comparação entre o Siminib e o Bozutinib, que é uma droga que também não está aprovada no Brasil. Mas esse estudo veio fazer essa comparação pensando justamente nos pacientes que falharam. É uma droga em primeira linha e é uma outra droga em segunda linha. Então, ele veio para atender os pacientes que utilizaram duas drogas e falharam esse tratamento, ou foram mesmo intolerantes. E por conta disso, esses pacientes são colocados nesse estudo. Fazendo uma comparação, ele pode ser randomizado no primeiro braço, que é com a Siminib, ou no segundo braço, que é com o Bozutinib. Os pacientes que hoje estão sendo tratados nesse estudo clínico, eu trabalho, como falei, no EMORRIO, eles estão com uma resposta maravilhosa. Na grande verdade, são pacientes que falharam a não só uma ou duas drogas, eles falharam a mais de três drogas, já estavam com a falta da resposta hematológica, os pacientes estavam com os leucócitos bem altos. E apesar de estarem realmente com uma falha importante no tratamento, quando nós começamos o medicamento, a resposta foi muito boa. E nesse momento, foi uma resposta molecular completa. Então, para a gente, isso é um motivo de muita alegria, né? E realmente a expectativa desse medicamento vir aí com uma possibilidade de atendimento bem. Muito bom para esses pacientes que falharam a várias drogas. Como falei, existe um outro medicamento, que é o Ponatinib, que também tem um efeito muito bom. Então, a grande questão em relação à Siminib é a segurança do tratamento. É um medicamento que tem menos eventos adversos, e por conta disso, a gente consegue usar esse medicamento, principalmente em pacientes que têm doença cardiovascular. Então, realmente, assim, tem sido bem gratificante. Existem outros estudos, nós participamos do estudo do uso do nilotinib em primeira linha, chamado NSG. Por isso que eu estou falando, assim, os nossos pacientes podem ficar muito orgulhosos, porque o Brasil não perde, não deve nada ao restante do mundo, do ponto de vista de pesquisa clínica, do ponto de vista de atendimento. E também a gente pode achar que no SUS nós temos menos acesso a medicamentos, não é uma verdade. A grande questão é que no SUS a gente consegue também tratar muito bem os nossos pacientes, e eles realmente têm acesso a medicamentos com muita potência e com uma resposta muito boa ao tratamento. Nossa, quanta notícia boa para a LMC, graças! Que coisa boa, doutora! E para a gente fechar aqui, queria que a senhora deixasse as suas considerações finais, e quais são as expectativas do tratamento da LMC, porque a senhora já falou um pouquinho, mas só para a gente fazer o encerramento da nossa conversa de hoje. Como consideração final, realmente é afirmar isso, a leucemia melóide crônica, eu tenho um pouquinho de tempo de estrada, na grande verdade a gente viu aí uma história se formar. A gente via que todos os pacientes com leucemia melóide crônica, se não fossem submetidos a um transplante com sucesso, eles morreriam em menos de 10 anos. Era uma doença que era tratada com quimioterapia, então o paciente internava, caia cabelo, ficava passando mal, e tinha uma resposta muito ruim ao tratamento. O advento desses medicamentos, que a gente chama então de terapia álbum molecular, isso mudou a história da doença, mudou a história do paciente, e recentemente tem um estudo clínico que mostra que aqueles pacientes que fazem uso do tratamento com esses inibidores de xerose na quinase, e que apresentam uma resposta muito boa, eles têm o tempo de sobrevida exatamente igual a uma pessoa que não está doente. Então, se fosse qualidade de vida o paciente, tempo de vida com qualidade, são pacientes que têm uma vida absolutamente normal, que fazem uso de medicamento oral para tratar a sua patologia, ou seja, ele pode continuar tendo a sua vida social, o seu trabalho, ele pode ter uma vida absolutamente normal com o uso do medicamento. A melhor ainda notícia é que antigamente a gente falava que ele não poderia parar de tomar o medicamento para o resto da vida. Hoje, temos vários estudos de interrupção do tratamento, e o paciente não está condenado a tomar medicamento o resto da vida, o que não seria nada ruim de qualquer forma, mas, óbvio, ficar sem o evento adverso também, ou sem algum risco, também é muito bom. Então, hoje a gente tem vários pacientes que conseguem interromper o tratamento, é óbvio que dentro de critérios, bem estabelecido, de resposta completa, e aí, por causa disso, o paciente pode interromper. Então, eu finalizo aqui dizendo que a gente tem um sucesso completo no tratamento da leucemia e melódia crônica, e, para mim, o fato de eu trazer essa notícia realmente é um motivo de muita alegria por ter participado um pouquinho dessa história. Quero parabenizar vocês, Labrali, também. Olha que fantástica essa iniciativa, comemorar o mês de laranja, na verdade, com informação. Isso é fundamental, né? A gente só consegue combater um inimigo que a gente conhece. Então, a gente precisa ser bem informado. Eu parabenizo você aí de ter tido também essa possibilidade de a gente bater esse papo. Mais uma vez, conta com a gente. Estamos aí, como comunidade científica, completamente disponíveis para a gente lutar juntos contra o câncer. Nossa, eu estou encerrando esse vídeo com o coração quentinho, doutora. Quanta notícia boa a senhora trouxe para a gente hoje, principalmente para os pacientes de LMC. Você, paciente de LMC, que chegou até o final desse vídeo, com toda certeza, você está saindo daqui com muita alegria, com o coração quentinho, tanto quanto o meu e da doutora. Muito obrigada, doutora, pela disponibilidade, pelas boas notícias. Muito obrigada a você que assistiu aqui a nossa conversa até o final. Como eu sempre digo para vocês, as situações mais difíceis das nossas vidas, elas podem nos curar. Doutora, um grande beijo e até a próxima. Beijo para todo mundo que está nos assistindo.